Ae, é o Mano Neguinho, caralho, na voz e no beat, tá bom? E ae, Mano Neguinho, tá vindo um picomíssil, hein, fiô? Não tem real, migão, falta a feba, porra! Tô na 17, e ela paga um boquete, tô na 17, e ela senta pros moleque, ela paga um boquete! E ela pagava, 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 pagava um pouquinho Vai sentindo o contato Ah, joelho e mimama sorrindo Mama sorrindo, mama sorrindo Vai, se, 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 se sentindo o contato Ah, joelho e mimama sorrindo Aê, é o Mário Ninguinho o caralho, na voz e no beat tá bom Eu sou mágico E aê, mano, neguinho, tá vindo pico-misso aí, fio Não tem real, migão, falta verba, pô Tô na 17 e ela paga um boquete Tô na 17 e ela senta pros moleque E ela paga um boquete Tô na 17 e ela pagava, 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 pagava um boquete Vai se tindo contato A joelha e me mama sorrindo Vai se, vai se, vai se, vai se tindo contato A joelha e me mama sorrindo Pama sorrindo Pama sorrindo Pama sorrindo Pama sorrindo Aê, é o Mário Ninguinho o caralho, na voz e no beat tá bom Eu sou mágico E aê, mano, neguinho, tá vindo pico-misso aí, fio Não tem real, migão Faltam as braba, pô Faltam as braba, pão, 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 pão